Bora! O mato no colinário, a rosa no colinário, e o mato no colinário, a rosa no colinário. Bora aí! Quando cai a chuva grossa e a água no colinário, e o mato no colinário, e o mato no colinário, e o mato no colinário. Mas quando a chuva cessa E ao clube volta alegria Mas quando a chuva cessa E ao clube volta alegria Pois volta a brilhar depressa E ao clube volta alegria E ao clube volta alegria Pois volta a brilhar depressa E ao clube volta alegria Para aí! Obrigado! E quando chega ao verão E tudo no fundo é seca E quando chega ao verão E tudo no fundo é seca O vento pouco limpa E o clube fica careca O vento pouco limpa E o vento que é careca E o vento pouco limpa E o vento pouco limpa Que vai ficar aparecendo Ao subir ali na terra Vai se preocupar aparecendo Mas começando a descer Pequê? O que vai se escondendo Mas começando a descer E o que vai se escondendo Bora! Quando há chuva fria Salve e cujo um cumecai Mal cai a chuva fria Salve e cujo um cumecai E abelhas no furpicão Lagartos no cumecai E abelhas no furpicão Lagartos no cumecai Bora lá! E na hora de constelar Tudo no mundo me escurece E na hora de constelar Tudo no mundo me escurece Virilatos no cumecai E a lua no cumecai Virilatos no cumecai E a lua no cumecai E a lua no cumecai E quando chega o inverno A lua no cumecai E quando chega o inverno A lua no cumecai E o cumpre fica tapado, e ao cumpre nem vai O cumpre fica tapado, e ao cumpre nem vai Agora é que é parte de hora, mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão, mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão, e a neve do começar E todos ao cumpre vão, e a neve do começar E todos ao cumpre vão E o cumpre fica tapado, e ao cumpre fica tapado Despacito, quer respirar o olor despacito E nas paredes tu me laveri Despacito, quer respirar o olor despacito E nas paredes tu me laveri E fazenda que eu com a rostrita Despacito Sim, sabes que tem um rato e nada Dando o que, tem um que bater bailar contigo E tu me alas chama, chamando Eu, e esse ar é o caminho que eu vou Pois então eu sou metal Vou a correndo, eu dou É só uma bênção, eu vou ser Já, já não está gostando, mas que é tudo normal Tudo já sentia, já foi vindo mais E tô a tornar uma flor Despacito, quero espirar a dor, despacito Eu me parei que estou de laberinto E pra ter teu corpo um amostinho Despacito, quero espirar a dor, despacito Eu me parei que estou de laberinto E pra ter teu corpo um amostinho Sim, sabes que tem um rato me anotei Tenho que bailar comigo Minha iluminada estava chamando Mostra a verdade, eu me parei Por isso, poesia, mas eu fiz o metal Me pegou a correr meu plano Eu só vou pensar no pulso Já, já está gostando, mas que é tudo normal Todos os sentidos vão ter de novo Despacito Quero ser a dor no despacito E no marido estou em barriguinho E no marido estou em barriguinho Despacito Quero ser a dor no despacito E no marido estou em labriguinho E no marido estou em barriguinho Despacito Quero ser a dor no despacito Quero ser a dor no despacito Quero ser a dor no despacito E no marido estou em barriguinho Despacito Tá vazio, salve, salve, sim Hoje vamos pegando, eu tô aqui, tá com ti É tinto beleza, pera na fortaleza Tenho um contato, eu tenho a presa Tá vazio, tá vazio, salve, salve, sim Hoje vamos pegando, eu tô aqui, tá com ti É tinto beleza, pera na fortaleza Tenho um contato, eu tenho a presa Esfacito Esfacito! É tinto beleza, é tinto beleza, é tinto beleza 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 mesmo mês de tal semana, agora eu gostava que vocês fossem lançar uma musiquinha de carnaval, pode ser ou não? Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Tá a chupeira, tá a chupeira, tá a chupeira que é problema chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero O papão tá a chupeira, tá a chupeira que prometeu chorar Dorme, menino, do meu coração Pega a mamadeira, vem picar no meu portão Eu tenho um irmão que te chama Ana Te piscar o olho, já pico sem a pestana Dorme, menino, do meu coração Pega a mamadeira, vem picar no meu portão Eu tenho um irmão que te chama Ana Te piscar o olho, já pico sem a pestana Mamã, 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 mamã Mamã, 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 mamã Tá chupeta, tá chupeta Tá chupeta pra o bebê não chorar Ué! Ué! Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira E onde é que eu vou parar? Não tenho tempo assim, se eu te esperar Ainda mais com ter filhos, onde é que eu vou morar? Ainda mais com ter filhos, onde é que eu vou morar? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ó, eu sei, não fala assim comigo não Você tem, você tem, você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ó, eu sei, não fala assim do milhão Você tem, você tem que me dar seu coração Se você fosse sincero Oh, 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 oh Peguei! Agora Deixa só o que johnston era Oh, oh, oh Agora Se você fosse sincera Mais alto! Aurora Veja só que confiera Aurora 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 Veja só que confiera Aurora Ai, que calor Ai, meu amor Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá A minha boca A minha cara Alá, alá Alá, alá Ai, que calor Alá, alá 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 A turma do AXINHA que está dançando Opa! A turma do AXINHA que está dançando A turma do AXINHA que está dançando Lá um passe lá na frente Um peixinho vem atrás Quem quiser dançar com a gente Foge, prima, quer demais E lari, 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 é E lari, lari, é E lari, lari, é A turma do AXINHA que está dançando E lari, 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 é E lari, lari, é E lari, 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 é E lari, 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 é A turma do AXINHA que está dançando E lari, 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 é E lari, lari, é E lari, lari, é E lari, 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 é E lari, 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 é A turma do AXINHA que está dançando Então, mas vamos continuar com mais um ano. Sim ou não? Boa noite! Boa noite! Bora! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tristeza, por favor, vá embora É bem calma que chora Está vendo o seu fim Vem quieto, mundo! Tristeza, por favor, vá embora É bem calma que chora Está vendo o seu fim Vejo meu coração a tua moradia Já é demais o seu pena Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo se empara Vejo meu coração a tua moradia Já é demais o seu pena Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo se empara Todo mundo! Lala, lara, 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 lara Laralala, laralala, que é o último coisa mais Tristeza, por favor vai morar É minha alma que chora, está vendo o seu fim Tristeza, por favor vai morar É minha alma que chora, está vendo o seu fim Agora vem aqui, vamos lá! Beijo meu coração, a sua moradia Já é demais o seu final Ai, 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 quero voltar naquela vida de alegria Beijo meu coração, a sua moradia Já é demais o seu final Quero voltar naquela vida de alegria Beijo meu coração, a sua moradia Laralala, laralala, quero el chino doce mas Laralala, 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 laralala Laralala, laralala, generation, o seu fim Para o sol, agora vamos fazer uma viagem até ao Japão. É assim, eu fui fazer uma viagem até ao Japão e depois ainda tenho uma japonesa. E lá tive que me entender com ela, que é para haver pima na japonesa. Olha a japonesa, já chegou! É assim, eu fui fazer uma viagem até ao Japão e depois ainda tenho uma japonesa. Sempre fui abaixo na rua pelo mundo oriental, prefere as poxas para uma viagem por um verão. Dá-me toda a comida, também uma beleza, uma festa num hotel, em que até uma japonesa. Como eu não compreendi o que ela dizia para mim, sempre que ela procurava, respondia só xixi. Dançámos toda a noite, morremos outra vez, depois fomos para o meu bar e eu fiquei no japonês. Giro o cu da cara, no cu e na racha, xixi do pau, botou o cu e a chacha. Giro o cu da cara, no cu e na racha, xixi do pau, botou o cu e a chacha. Então é assim, a nossa amiga Natália está a dar uma aula, vamos dançar esta música. Todos vão dançar, está bem? Olá! Sempre fui apaixonado pelo mundo oriental, prefere as poxas para uma viagem por um verão. Então é assim, o que eu não compreendi o que ela dizia para mim, sempre que ela procurava, respondia só xixi. Dançámos toda a noite, morremos outra vez, depois fomos para o meu bar e eu fiquei no japonês. Giro o cu da cara, no cu e na racha, xixi do pau, botou o cu e a chacha. Giro o cu e na racha, xixi do pau, botou o cu e na racha, xixi do pau, botou o cu e na racha, xixi do pau, botou o cu e na racha. Sempre fui apaixonado pelo mundo oriental, prefere as poxas para uma viagem por um verão. Da-me por a comida, depois foi uma beleza, confesso ao terra, cadeiras de beleza. Então é assim, o que eu não compreendi o que ela dizia para mim, sempre que ela procurava, respondia só xixi. Dançámos toda a noite, morremos outra vez, depois fomos para o meu bar e eu fiquei no japonês. Giro o cu da cara, no cu e na racha, xixi do pau, botou o cu e a chacha. Giro o cu e na racha, xixi do pau, botou o cu e a chacha. Ó Natália, haxe de sair um japonês ao gramado... Sempre fui abaixonado pelo mundo oriental De ver as pós-Japão, uma viagem fenomenal A curar a vida, como foi uma beleza Uma festa no hotel, tem café no japonês Como eu não compreendi o que ela dizia para mim Sobre que ela está brincando, estudia-se o xixi Dançamos toda a noite, beber-os outra vez Depois fui-nos para o meu bar, dia pequeno japonês Chiruku taká, no pui na racha E Chiruku taká, no pui na racha Chiruku taká, no pui na racha E 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 Chiruku taká, no pui na racha Por isso que ela traz os rachos de oxeio Então, japonesa, que é japonesa, tem que vir aqui para o Américo Ela não é japonesa, ela é de chófros Ela é de chófros Boa terra Há um jeito de olhar Há um jeito de olhar E Chiruku taká, no pui na racha 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 Da cor, da maçã minha ampada Meu amor eu sou seu Seu amor eu sou meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Pra dizer que você Só tem olhos pra mim Meu amor eu sou seu Seu amor eu sou meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Pra dizer que você Pode ir aos meus Porra aí! Eu não quero te governar Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo A expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no amor se desejou Tá no cheiro da cor Estampado na casa Tá no gosto do amor Tá no gosto do amor Tá no gosto do amor Pra você me comparar Meu amor eu sou seu Seu amor eu sou meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Pela... Tchau tchau! Todo mundo... A-B-A-B-Uzzo A-B-A-B-Uzzo Meu amor é você, seu amor é só meu Nosso amor não é assim Eu só sei te querer, também sei que você Só tem horas pra mim Meu amor é só seu, seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você Só tem horas pra mim Meu amor é só seu, seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você Só tem horas pra mim Meu amor é só seu, seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você Só tem horas pra mim Só tem olhos pra mim Só tem olhos pra mim Só tem olhos pra mim É boa, é boa, são muitas boas Entrega-lhe o nosso e o nosso Este é vosso apaixonado Eu quero estar Mas posso no teu olhar E me deixame esse mundo Que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero deitar Ainda que me falte a voz Posso dizer e mexo no ouvido Agora é a mal saber Vou marcar no meu corpo A paz é mais bela que existe de amor Eu não me deixo, vejo, vejo Que só nos teus beijos Eu quero viver E quando tu andas Eu quero lá estar E nas tuas de mim Que só te te procuras Sempre foi teu Eu quero estar Ao teu lado Pra sempre Eu baixei Deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Só teu Eu quero estar Ao teu lado Pra sempre Que eu me sinto de frente Eu baixei Deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Só teu Só teu Só teu E viajar em segundo Que só nos meus olhos Eu posso ver Que eu me sinto de frente Ainda que não falte a voz Pode dizer bem mais Pode ser bem mais Que eu me sinto de frente E agora é a nossa vez Vou matar o meu corpo De uma casa mais bela Que existe E de amor Vou ter os meus beijos Só nos teus beijos Sempre vou viver Que eu me sinto de frente Eu quero lá estar E vais-me saber Que só que eu te procuro Sempre foi teu Porque eu me sinto de frente Eu baixei Deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Só teu Que eu me sinto de frente Que eu me sinto de frente Que eu me sinto de frente Eu quero estar Ao teu lado Que eu me sinto de frente Que eu me sinto de frente Deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Só teu Que eu me sinto de frente 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 Entre pedras e pedras Entre pedras e pedras Entre pedras e pedras Algo me aguardar em ver Algo me aguardar em ver Quero cantar Quero cantar Quero cantar como a roda Quero cantar como a roda Como a roda Ninguém canta Mara Bora 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 Amém. 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 Há uma luta em mim, quero montar a garganta, quero cantar com a ronda, quero cantar com a ronda, com a ronda ninguém canta. Há uma luta em mim, quero cantar com a ronda, quero cantar com a ronda, quero cantar com a ronda, quero cantar com a ronda. Vim à casa cheia, até ao telhado, rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, lá na outra vanda eu cá deste lado, rimeira vai cheia e o barco parado. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, rimeira vai cheia e o barco não anda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda, rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Rimeira vai cheia e o barco não anda, vem o barco não anda, vem o meu amor lá na outra vanda. Já estou pel A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL